Música Governo Sebuca, opção selo, codinome a fale Comissário Fon, ACAC Vice-Ministro Assunto Parlamentar, ADR Iturgo da Costa, ATTEN, reunião com o Conselho Ministro e semana oi Governo Sebuca, opção selo, codinome a fale Comissário Fon, Comissão Anticorrupção Tamba dá o Né Parlamento Nacional, a fato de ser aqui o consenso, o candidato Comissário Karknen Rua, nem antes nem o Governo propõe nona Mas que não é o Governante, nem se dá o que explica, claro, quando a opção selo, nem o Governo Atofoti Tamba se decide o que se encontrou com o Conselho Ministro, o que o decisão é o primeiro-Ministro O Né Governo continua a ter atenção, e a me recatacendo o caso, a lei é do Né Conadala Para a bangada parlamentar, se dá para orificino entre senero e e gouverneulhe subunindo opsão selo ele E camada próxima semana ele Michelyn Ratuirman Quando a gente tem dinâmica, a companhia, a dinâmica também, a gente tem que fazer o candidato, a gente tem que fazer o governo impõe. Mas se for emana engrua, então o governo for figura engrua, então o parlamento ateli. Mas o parlamento não consegue executar opção, então a gente tem que fazer opção selo, então o governo decidiu fazer a decisão. O parlamento é a decisão, tem que fazer o conselho do ministro, principalmente o seu excelente primeiro-ministro, na competência. Seria uma posição mais saudável em termos de coordenação entre órgãos soberanos. Então, se for emana engrua, então ele entra em engrua, mas se ele consegue, o governo se busca fazer a opção selo. E a opção selo que sai da cidade, o governo se pronuncia antecipadamente, quando se dá o guia de liberação e o conselho do ministro. Foi na lei, presidente do parlamento nacional, Maria Fernanda Lai-Rateten, eleição para o comissário foi um cargo nento agora, se realiza também para o candidato César Ornei, mas o governo propõe uma carga avança de outro candidato, nem ida, mas Rui Pereira dos Santos. Bem-vindos a Dari dos Semênios, G.M.N.